Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mas perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. 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 A ti eu canto glória, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, oh Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia. 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 Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E derramar aos teus pés Mas perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou